Não acredito que você ainda não veio pra cá! E olha, presta atenção, Mega Feirão do Móveis Rocha com estes detalhes. Márcio, Mega Feirão do Móveis Rocha, corre pra cá! Nós estamos com horário especial, das 8h30 às 19h, sem fechar pro almoço. E nesse sábado, das 8h30 até as 16h, também sem fechar pro almoço. A última semana, uma vez por ano, corre pro Mega Feirão do Móveis Rocha. Não perde tempo, preços especiais você ainda paga em 15x sem juros. Na área dos estofados... Móveis e colchões. Móveis Rocha Super Mega Feirão! Vem pro Móveis Rocha!